Gente, olha só o que apareceu para mim aqui embaixo, também disponível, atualizar para iOS 17, olha aí. Como apareceu para mim? Vamos lá, onde eu cheguei aqui, como eu cheguei nessa parte? Eu estava aqui na tela inicial, cliquei em ajustes, agora aqui eu cliquei em geral, e agora atualização de software. E aqui, buscando atualizações, e apareceu aqui que está atualizado, porém, aí embaixo, percebe o que? Também disponível, e tem uma atualização, ou seja, meu telefone está atualizado, mas tem também disponível iOS 17. Então, eu vou clicar em iOS 17. Aí apareceu aqui as especificações, aí temos aqui o tamanho e tudo, eu vou agora instalar, gente, tá? Vou clicar aqui embaixo, instalar aqui embaixo, 2.87 GB e tal, vamos clicar então. Pediu a minha senha, então vou colocar, apareceu aqui um termo, olha só, termos e condições, vou clicar em aceitar, geralmente não aparece isso não, quando eu estava atualizando ali da 16, 16.1, não aparecia isso aqui não, gente. Primeira vez que apareceu assim para mim, hein? Vamos clicar em aceitar, termos e condições, concordar, atualização solicitada, cerca de um minuto restante. Aí vai depender um pouco da internet, tá, gente? No caso lá que apareceu o tamanho e tudo, olha aí. Geralmente isso é baixado quando você está conectado no Wi-Fi, pelo menos o meu, nunca instalei nenhuma atualização com internet do telefone não, 3G, 4G não, somente Wi-Fi. Eu me lembro se eu coloquei essa opção, né? Ou se a própria atualização já tem essa especificação. Gente, aqui preparando a atualização, tá demorando um montão, olha aí, 8h22, hein? Tá até agora parado. O gravador parou e olha aí, verificando atualizações. Agora é esperar aí um tempo, né, até atualizar. Parece que vai demorar um montão. Bom, ligou e olha só, gente, apareceu isso aqui, ó. Olá, olá, tudo bom? Dedo pra cima. Pedindo minha senha. Atualização de software concluída. Olhar, continuar. Análise do iPhone. Conheça. Passe o dedo para cima, para começar. Uai, o que mudou aqui? Mudou nada. Uai, gente, eu pensei que fosse mudar um monte de coisas aqui na tela e tá a mesma coisa. Como assim? Uai. Pois bem, eu vou descobrir agora as novas atualizações, né? Na verdade, as novas funções da nova atualização. E é isso aí. Estou gravando pra vocês nos próximos vídeos. Mas até então, ó. Não vejo nada de diferente, não. Deixa eu entrar em ajustes aqui pra ver. Mas pra atualizar, é isso aí, gente. Igual eu fiz. Deixa eu ver qual que é a minha versão. Aqui. Ah, 17. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.